E fala galera, Leo Ramos na área e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês Depois de mosh o tempo, sem vídeo nenhum E é de Battlefield 3 no... Eita, nóis, hein Fala galera, Leo Ramos na área E depois de muito tempo sem vídeo, eu volto triunfantemente like a boss Com um vídeo pra vocês no mapa Ziba Tower do Close Quarters Comprei o Battlefield Premium e essa é a minha primeira partida Então vai ser meio que uma das primeiras impressões enquanto eu falo algumas coisas aqui, né Como sempre de costume Bom, quero pedir desculpas o tanto tempo que eu fiquei sem postar vídeo Mas foi por um simples motivo Eu fiquei muito doente, muito doente E... Não tinha como eu postar vídeo porque além de eu estar muito mal Eu... Eu tava rouco Tanto que no final do vídeo eu vou até deixar uma palhinha da minha voz Só pra vocês terem uma ideia Tava feia a coisa Eu não conseguia falar E vocês vão entender que eu tentei gravar um vídeo mesmo, o Roku Mas a voz... É, é Sai a cada, tipo, dois segundos Eu não tô com a voz 100% ainda Mas ela já tá bem melhor Já... Já consigo pelo menos gravar, falar normalmente É... Mas de resto é só isso Opa Bom E o que eu quero falar hoje É... É um assunto que muita gente tem falado comigo Mandado perguntas principalmente aqui no... Nos comentários Que é sobre placas de captura É... A galera sempre vem me pedindo Ah, Léo Vale a pena aquela tal? Qual que você me aconselha? Então hoje eu vim abordar falando um pouco Sobre quase todas as placas de captura Porque eu já tive várias placas de captura E posso dizer pra vocês assim É... Eu tenho um pouco de experiência Hoje eu tenho uma Game Capture HD Pra quem acompanha meus vídeos sabe disso E eu tô gostando muito nela E quem acompanhava meus vídeos mais antigos Eu cheguei a usar uma NLTV FM Que é uma placa interna And... A Pixel View Hybrid Bom Eu vou começar falando pra quem quer começar um canal O que eu aconselho Se você tem um poder aquisitivo bom E você quer começar E insere um canal Eu aconselho vocês pegarem uma placa em HD Seja ela a Halpage ou a Game Capture As diferenças que eu não tenho entre as duas Eu falo no decorrer aqui Quando eu entrar no... Começar a falar de placas em HD Bom É... Eu comecei, como eu falei Usando a... Na verdade eu comecei usando a NLTV FM O que é? É uma placa interna A qualidade dela é muito boa Muito boa Só que Ela tem um negócio de ruim O som O som dela é complicado de você capturar Que você tem que ligar ele naquela entrada de azul Que é a line Negócio assim No PC E a qualidade não fica tão boa E... E isso assim... Muita gente reclama de qualidade de som Eu sou um cara que gosta muito De um som bom Um som... Que você... Escute bonito assim Né? Que dê pra entender O que você... O que que tá acontecendo no som Sabe? Eu gosto Tanto que uma das coisas que eu... Gosto de gravar vídeos no PC É isso A qualidade de som é perfeita Né? E... Essas NLTVs Elas são muito baratas Elas escutam em torno de 50 a 60 reais Elas tem uma qualidade Meu... Excepcional Eu... Assim... A NLTV que eu tinha Era uma qualidade muito boa Só que aquilo Não conseguia capturar o som direito Opa É... Eu... Depois eu passei a usar A Pixel View Ribbit Qual é a Pixel View Ribbit? Ela é uma placa também muito boa É... E... Ah, já quero até deixar claro Nenhuma placa de captura é perfeita Se você não tiver uma edição de vídeo É... Talvez você não consiga uma qualidade tão boa Desculpa Mas você precisa saber um pouco editar Um pouquinho Mas precisa E... E eu... Comecei a usar Essa... Pixel View Ribbit Nossa, tá difícil de matar de... Magno É... Ela é uma placa de captura muito boa Assim... Ela... Não chega aos pés de uma... Ah... Deixa eu ver... How fast Ou qualquer outra placa em HD Né? Mas ela é melhor que uma Easy Cap Ah, Léo, você não aconselha Easy Cap? Aconselho Mas é aquilo Você tem que saber mexer Você pode ver o Metal, por exemplo É... Ele usa... Usa uma Easy Cap E tem uma qualidade de vídeo muito boa Mas o que eu não gosto da Easy Cap? O som O som dela pra mim é nojento Chega a dar vergonha Do som dela É muito ruim Parece uma coisa assim... É... Razoável e seja... E não seja tão cara Tem uma placa de captura E pouca gente conhece ela É a... Ela é da Avermedia Que é AverTV HD Pro Ela tem a qualidade muito boa de vídeo Lembrando... Gravar consoles... Ele é totalmente no low Né? E... Não fica tão boa em consoles HDs Essa AverTV... Tem uma qualidade de som muito boa Tanto que se você que tiver... É... Vontade de gastar uns... 200 reais mais ou menos Eu recomendo ela É ou não é uma placa fácil de achar Vou falar pra vocês... Tanto que... Eu só achei... Ela pra vender na Fnac Mas ela tá um pouco mais cara Na Fnac E na... E na loja que eu trabalho Mas na loja que eu trabalho acabou Se não eu passava o link Tranquilamente pra vocês E... Comprarem as suas placas E começarem o canal do Youtube Mas como eu falei Ela morri caramba Ela acabou na loja que eu trabalho E sim tem previsão de chegar É... Mas... E eu... Como eu falei já Eu recomendo ela Pra quem quiser começar um canal E gastar um pouquinho a mais É... Eu... Eu recomendo Ah Léo Você acha que tem um número de inscritos Pra você trocar Uma placa de... Pra placa HD? Não Eu acho que... Não existe um número de inscritos Eu acho que... Na hora que o seu canal tiver bom Independente se seja com 100 ou 200 inscritos É... Já é uma hora de colocar uma placa em HD Por quê? É mais um... Um investimento pro canal, né? E... Opa! Acabou a partida Vamos deixar passar pro próximo aí E... É mais um investimento para o canal Você pensa Ah... Meu canal tá crescendo Né? Então... Vou continuar Nos vídeos E blá 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 Legal Continuar com isso E... Investir mais Lembrando que aqui todo investimento Nunca vai ser barato Assim Mas... É... Pra quem gosta Se você gosta Isso vale a pena É o... É no caso Como eu tava falando Da AverTV É uma placa boa E recomendo Existem placas internas em HD Mas ela... Eu nunca usei Confesso Placa HD interna E... Creio que ela exige um pouco mais do seu PC Às vezes comprar uma placa interna Que custa até o mesmo preço Que uma placa externa Não vale tanto a pena E... Existem algumas placas em HD Estão vindo muitas placas boas Principalmente da Vermídia Placas internas Pra quem quer Uma placa interna Porque realmente Tem... Tem gente que prefere uma placa interna Porque... Ah, eu não quero usar um trambolinho fora Eu quero... Bom... Tem muitas placas E aí eu aconselho vocês A procurarem da Vermídia A Vermídia tem Três placas Muito boas Que eu vi Tanto uma que lançou Há pouco tempo Ela grava em 1080p Full HD E... Ô louco Não é mais Game Master Mas é nos mapas novos E... Eu recomendo Mesmo É... Essas placas Opa Olha só E... Eu morri Bom... Só vou dar uma... Acho que eu vou dar uma pausa no vídeo aqui Que deve estar meio lagado o vídeo pra vocês Show O Pre Voltando Não sei se tá... Mas parece que a EPS caiu Não sei se tá voltando Pra mim o jogo tá normal Mas não sei como tá A gravação Né E como eu estava falando As placas da Vermídia Em HD Interna São placas que eu gosto Muito E recomendo Né Eu... Tem algumas pessoas que usam ela O Dr. Nico usa E ele tem qualidade Assim Muito boa E essa é a placa que ele tem Uma das mais antiguinhas Internas Eu... Eu gosto bastante delas Né E... Tem outras duas Tem uma menorzinha Que lançou há pouco tempo O Danny Snyder Fez vídeo dela E lançou uma agora Assim Que eu vi Até o High Ar Trouxe um box dela Tudo Uma placa assim Meu Ela é pequenininha Dentro do PC Não ocupa muito espaço E tem uma qualidade Excepcional Uma qualidade Full HD De vídeo E eu não tenho o que reclamar Olha só Na hora que fui salvar Morreu, tadinho Ela é muito boa Eu gostei bastante do Kiwi E o que que ela tem de especial Livestream Ela... Essas placas Você pode fazer Livestream Tanto que Essa placa nova Que lançou Que é 1080p Ela vem Com arquivo Pra você fazer Livestream O XSplit Acho que é XSplit não E eu Recomendo mesmo Essas placas Elas são bem mais caras Já fica a dica Elas custam em torno De 380 A 990 No caso Dessa 1080p Ela tá em torno De 900 reais Por ser uma placa nova E... E elas são bem mais caras Placas externas Placas externas Eu vi Já as duas placas Né As que eu vou falar E... E assim Não vou falar Primeiro As HDs Mas tem uma Pra quem quer investir No canal Mas essa é uma placa Que só vale a pena Você importar Por que? No Brasil É impossível de achar A não ser que seja Mercado Livre É... Ela é a mesma coisa Que a roupagem Assim Pra achar Mercado Livre Só Mas ela é muito Cara Se você for achar No Brasil Vale mais a pena Você importar Pedir pra um amigo Te trazer É... Se não Não vale a pena Fica difícil De... De... De você Arrumar Essa placa Ela é boa É... Ela é a Rocks to Game Capture É uma placa Ela... Eu não sei dizer Se ela grava em HD Mas ela é uma placa Que grava Com o vídeo componente E... Com isso Já te dá uma qualidade Bem superior Bem superior Ao normal E é uma placa Que eu recomendo Pra quem quer começar o canal Não falo que Ela vale a pena Pra ficar pra sempre Até dá pra pegar Uma qualidade legal Em vídeos como Call of Duty Que são diferentes Mas jogos com mais detalhes Pra quem quer fazer o review Eu acho que não é tão legal E... Mas... Ela é boa Vamos agora Para as HDs externas É... Eu vou falar um pouco Da diferença que eu vi E o que... Quais são as minhas considerações finais Ah, Léo Eu quero começar um canal Com uma placa em HD Acho que é melhor Do que começar com uma... Sem ser HD Óbvio que sim Né? Porque... É... Primeiro que você vai ter Uma qualidade de vídeo melhor E de som Mas... Não é só isso que define o seu canal Você tem que ter um comentário bom Não adianta você... É... Ter qualidade de HD Ter... Um headset top Do momento Se não tem um comentário bom Você vai ter um vídeo assim Qualidade de vídeo boa Mas qualidade É... De comentário ruim E muitas vezes não atrai Um bom exemplo disso É o Zangado O Zangado gravava com câmera E é um youtuber assim Muito, muito bom Um dos melhores do mercado Do mercado Ó Do youtube Juntamente com quem O Engleos também gravava com câmera Ele... Pegou a pouco tempo até A sua placa em HD Pouco tempo sim Deve fazer menos de um ano E... São canais que eu recomendo até Pra quem quer Começar a pegar umas manhas Assistir bem Começar a treinar Lembrando também É... Treinar É só fazendo vídeo Não tem como você Treinar no espelho A não ser que você grave vídeo Poste no youtube Você não consegue melhorar Treinar Esse é um único jeito Né E... E... Assim, lógico Isso é meio óbvio Como eu falei Faz... Um canal em... Com placa em HD Já é um chamativo a mais Ah Agora vamos para as placas Vou começar com a Halpaj A Halpaj Ela é uma... Acho que a placa mais usada no momento Não sei se ainda é Porque muita gente tem trocado pela Game Capture E já vou falar Alguns motivos de você não usar uma Game Capture Usar a Game Capture E não usar a Halpaj São coisas assim... É... Bestas Nada que mude muito Mas acho que... Maior... Maior diferença Entre as duas É o caso de você usar o PC E outro não usar Mas eu vou começar a Halpaj Mas eu vou começar pela Halpaj Ela é uma placa muito boa Ela... Grava em HD 720p O máximo Placas em 1080p Estão saindo agora São poucas que tem Né Que gravam nessa qualidade E... E... E ela é uma placa assim Muito, muito boa Porque... Ela como já foi dito Ela grava em HD E você... Consegue ter um... Um fácil acesso Aos programas do seu PC É tudo no PC Que você usa É... A qualidade dela é muito boa Você não precisa de muita edição O arquivo bruto dela vem... Vem... É... Numa qualidade assim Boa Mas tem... É... Uma coisa que Eu não gosto nela Com o tempo Não estou falando que é toda São poucas Como ela usa USB Direto no PC As vezes o PC pode dar Algum curtozinho E muitas placas Acabam parando de funcionar Eu já vi Aconteceu até com o Englel Isso Não estou falando Que vai acontecer com a sua Não Muito pelo contrário Pode ser que não aconteça Pode ser que dure mais Que uma Game Capture Do mesmo jeito que eu vi Um canal que teve problemas Com a Game Capture É... E... E eu... Eu... Assim... A Game Capture Ela é uma placa que... Eu... Se não tivesse comparado A Game Capture A Game Capture, né A Game Capture, não Perdão A Roupage Eu teria pego ela Por ser... Uma... Mais usada no mercado Ela tem uma qualidade muito boa Para vídeos de Call of Duty Eu pelo menos achei ela bem melhor Para fazer vídeos de Call of Duty A qualidade fica mais bonita Mais real Né Já para vídeos de jogos normais Reviews Assim... Eu prefiro... É... A Game Capture A Game Capture Também grava em 720p Mas ela tem uma facilidade Você não precisa do seu PC Para nada Ela é totalmente... É... Sem o PC Você só vai usar o PC Para a edição Dos seus vídeos Né O... No caso O... Ô louco Tem um cara ali No caso A parte do... Do... De gravação Fica no pendrive Você ingata um pendrive ali Ou um HD externo Você que sabe E... Dali Você Faz os seus vídeos Eu... Como eu falei Eu uso a Game Capture E... Não me arrependo de nada Ah O preço delas A Roupage É mais difícil de achar Roupage Você não tem distribuidor brasileiro Ah... Muitas... Muitas... Ela vem sempre de fora E... Se você tiver um problema Com a sua Roupage Se prepara Que vai ser um bom tempo Para você trocar Porque Não tem revendedor no Brasil Já a Game Capture não Ela tem Tanto que a Finac A loja que eu comprei a minha É revendedor oficial dela Né E... E eu recomendo Comprar lá Até Comprei a minha Não tive problema nenhum A... Outra diferença A Game Capture Vem com todos os cabos Mas eu não recomendo Vocês usarem Para Playstation 3 O cabo Eu não gostei Do cabo do Playstation 3 Achei uma porcaria Já o do Wii Eu gostei bastante A qualidade achei muito boa Do Wii e do Xbox Mas do PS3 Eu achei horrível O cabo que vem nela Tanto que eu não gravo Há muito tempo Vindo de Playstation 3 Eu tô pra gravar com muitos jogos Como o Charter Mas eu não gravo Porque eu não consigo Gravar com ela Qualidade muito ruim Ela fica boa Fica Mas assim É... Não é tão bom como Não parece uma Um HD Ela parece que é uma qualidade boa Melhor que Essas que a gente vê Mas Eu prefiro Eu prefiro É... Comprei um cabo A parte de comprar uma Game Capture E... Eu recomendo Essas... Essas placas Todas que eu falei Foram algumas que eu tive As chances de testar E outra E no caso das internas Em HD Eu vi Apenas O pessoal usando Né? É... Se você é um cara Que tem um poder Deira que esse tipo maior Recomendo sim Você começar Um canal Né? Ah, mas eu tô com medo De ir num gostado De fazer o canal Começa com uma placa Simplesinha Começa a fazer os vídeos Ver se você tem a manha Porque... Nem todos tem a manha De falar No vídeo Tem gente que fica nervoso É... Parece engraçado Mas tem gente que fica Fica tímido Enquanto tá gravando o vídeo É verdade isso Mas... É... E eu então recomendo você Pensar bem primeiro Antes de começar um canal Né? Vê se é isso que você quer Sabendo que é um investimento Muito grande Investimento de luz Investimento de jogo Investimento de equipamento Né? E... E não é barato Essas placas Uma Game Capture Tá 700 reais HD Eu paguei assim É... Eu tinha um descontão Na FNAC Por ser cliente deles Ter o cartão FNAC Mas é aquilo O descontão Porque eu sou Cliente deles E... Se... A não ser que você Como eu falei Tem... Você tem muito dinheiro Compra uma em HD interna A nova que lançou Da Vermídia Eu não lembro pra vocês O nome É a Live Roadcast HD Um negócio é assim São placas Excepcionais Muito boas É... Ela pega uma Game Capture Uma Hypad Se você tem dinheiro E quer mesmo Fazer vídeos Mas você ainda tá em dúvida Pega nas básicas Tá aí minhas dicas galera É... Espero que vocês entendam O que eu penso Sobre placas de captura O que eu acho Sobre elas E... Tamo de volta Eu vou voltar normalmente Aos vídeos galera Peço desculpa Mais uma vez Pela falta de vídeo E tamo junto aí galera Valeu